Agora eu separei a bica de ferrão, só as capas de revista, olha, os dez maiores e os dez melhores, tudo numa bitola só, é dez bezerros diferenciados, vê se presta, vê se ficou bom agora, tudo limpinho, sem defeito, errada boa topada, boa de raça, toda limpa, toda vacinada, toda medicada de velho, toda boa, dez bezerros, capas de revista, tudo bem, mansinho, esses daqui podem entregar uma velha, voltei voltando por aqui, ô gado manso, não cujo um gado manso que nem esse não, agora ficou boa, viu irmão, tudo de pareia, dez bezerros aí, pode botar as pareias aqui, é tudo empareadinho aí, aí, ô, toda boa de raça, e toda limpinha, sem defeito, não tem defeito de nada, nenhum deles aí, dez bezerros, o bom da gota, essa ficou topada, ô, aí, ô, toda grossa, a grossura desse gado, vai uns baculhante, é boa topada, eu botei um boeta, tem um bat 자iu vermelho nele já, pra marcar na traseira dele, ó, ele já tem uma tinta vermelha, ai, ô, ai, ai, ô, 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 tá bom, Hum!